Fala galera, que que fala o civil junto com o GCM? Fala galera, que fala o GCM? Junto com o moço hacker Fala galera, que que fala o hacker? Vamo embora, vamo pro, vamo pro Harbor Não, ilha C Tá bom, tá bom E basicamente a gente vai tá conduzindo a Americana Americana Que que é isso? O cara é um funkeiro na guerra, véi É mano, eu tirei o traje O cara tirou o traje, ah mano O cara não consegue jogar de boquinha a gente, mano Tem que ser, tem que ser que nem a gente Tira o traje sem querer, mano Não, não tem como tirar sem querer, é um botão gigante Vamo lá, vamo lá, vamo lá É um botão gigante Vamos ficar esperando ele renascer e tirar sua roupinha aí Fala capitão GCM Renasce, renasce Oxe mano, eu morri velho, do nada Pergunteu Que coisa, mano Vai, eu tenho uma estratégia, gente Vem rápido, vem rápido Eu também tenho, eu também tenho Eu vou, eu vou, ele vira um peixinho fora d'água Não, os caras tão indo direto lá, tá vendo? Eles tão indo lá direto Aí, 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 cadê vocês, cadê vocês? Tô aqui, tô aqui, tô aqui Os americanas O guru Entoguro Olha os caras, os caras, os caras lá, mano Mata os americanos Mata os americanos Mata os americanos Você vai numa, numa, naquela época Matei os americanos, matei um deles, matei um deles, matei um deles Não, 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 na frente Eu matei um deles, eu matei um deles Acho que eu matei um deles Na de baixo, na de baixo, não essa Não, 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 lá de cima, lá de cima Não, não, lá de cima Mas aqui, tem gente aqui, mano Aqui, ó Tô acertando aqui os americanos Acertei aqui Acertei, acertei, acertei Tira, né, que ele é americana Vai, mano, vai, mano Meu ataque dá quase metade de vida Certa, 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 certa Agora é minha vez, agora é minha hora Agora é minha hora Matamos, mano, matamos Matamos, matamos, matamos Olha aqui, espiricão, aqui, o peixinho fora d'água, aqui, ó Aqui, ó, uhul Aqui, ó Olha lá, olha lá, mano, olha lá, velho, olha lá, velho Olha lá, velho, os américos Os américos, os américos, os américos, mano Os américos, os américana Nem é américos, os américana Não é américos, é americana É americana Eu vou tirar no espiricão, mano Olha, eu mirei pra ele, hein Ah, mano, para com essas bobagem Vamos lá na B, vamos lá na B Não, 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 não Eu tenho uma estratégia Não, tô falando correto, tô falando correto Vamos no canjinho sem ninguém nos ver, sem ninguém nos ver Eu vou por baixo, pra ver se tem alguma coisa que vai nos matar, beleza Eu vou aqui por baixo Eu tô cuidando aqui da nossa saúde Beleza, beleza Beleza, nossa saúde, mano Aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui a apareceu aqui, ó Sim, me dá uma alface, hein, mano, pra não escudir a nossa saúde Aí, obrigado, mano Me dá uma alface, hein, mano Eu quero uma alface pra me cuidar da minha saúde Olha, 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 mano Tá na tua frente, tá na tua frente, aqui, espiricão Tá na tua frente, aqui, ó Aqui, ó Tu viu? Aham, vai naquele lá Naquele lá Vamos lá Eu vou lá, eu vou lá A gente tá com toda a vida Eu vou lá, eu vou lá, galera 3, 2, 1, fui Mas tem que ser mais perto, velho Torpedo tem que ser mais perto Mas o torpedo tá aqui Um cara caiu aqui, você viu, velho? Um cara caiu aqui Eu consegui acertar ele Acertando, ó, nós dois, nós dois civil Nós dois civil Nossa, que épico Acertei, acertei, eu vou acertar ele Aqui, ó, hein 3, 2, 1 E... Ah, pega ele Aí, ó Nossa, eu dei um montão de dano Eu dei um montão de dano Cuidado do avião Eu dei um montão de dano Atirei, atirei Voa, mano, matamos, matamos Bora, bora, bora Os caras tão nos vendo Eu vou atirar aqui nos americanos Eu vou atirar aqui nos americanos Eu vou atirar aqui nos americanos Espera lá, os caras lá, mano Vamos atirar as bases A gente vai atirar isso aqui Eu acredito, mano, eu acredito Tudo segura aqui embaixo Tudo segura aqui embaixo Aqui, ó Uhul Vamos lá na base deles E ficar atirando já Direto É, mano Nossa, mano Não, agora escondido, cara Nós atirei depois, mano É, eu sei, ó A gente tá perdendo Eles vão lá Não, não A gente não pode ir escondido já A gente tem que ir na defensiva A gente tem que ir na nosso ataque Não, não, não Eu já joguei esse jogo demais Mas foi assim que a gente ganhou duas vezes Foi assim que a gente ganhou três vezes O que que ele Esse aló Esse cara aí que morreu do nada Eu vou pra baixo Pra ver se tem algum inimigo, beleza? Olha aqui, Esperical Eu vou pra baixo aqui pra ver se tem algum inimigo E agora? Últimas palavras Últimas palavras, Esperical Ah, mano Para de brincar O que é, mano? O que é, mano? O que que você falou? O que que você falou? O que você falou? Fala de novo Olha aqui, ó Uhul Eu não consigo atirar nele Porque é o sol debaixo d'água Tirei, matei, matei, matei Boa, boa Ah, mano, e nós está perdendo ali, velho É, por isso eu estou indo lá Vou salvar o nosso time Eu vou, eu vou, eu vou Vou salvar o nosso time Eu vou baixo aqui, galera Pra ver se tem algum inimigo aqui Civil, se você quiser Quem está gravando? Quem está gravando? Eu, civil? Ah, tá, beleza Eu vou dizer que tu está bravo de novo Olha lá, atrás, 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 atrás Atrás aonde? Atrás, atrás Ah, lá, 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 lá Atrás aonde? Vai, vai Atrás do nosso barco Eu matei Nossa, quase que eu matei Ah, mano O que que é isso? O avião está dançando, velho Estava dançando, mano O avião Matei ele, matei ele E é só um peixe fora d'água Uhul Pera, pera, pera Tem um barco lá, velho Tem um barco lá Vamos ter que tomar cuidado Um barco lá? Mano Ai, que denso Ataca ele com um torpedo Se o barco, tipo Não, não, não Não, não, não Ali, tem um barco embaixo Tem um barco, tem um barco lá embaixo Tem um barco perto lá embaixo Tem um barco perto lá embaixo É, um Estou vendo? Tem um avião, um avião, um avião Ó, espera Se ele vier, a gente mata Ataquei, ataquei ele Ataquei ele, ataquei ele Agora eu vou de novo, vou de novo Aqui, ó 3, 2, 1 E Yeah Matei, matei, matei Ó, o barco lá, o barco, o barco Matei, eu matei Quer barco? Eu não consigo Eu não consigo Eu vou lá no barco Galera, falou Ó, 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 um avião Cuida do avião Cuida do avião Cuida do avião Vou lá, galera Vou embora Ele vai trocar a bomba Ele vai trocar a bomba Ai Tá desgraçado Galera, vou lá Não consigo tirar nele Não consigo tirar nele Mano, derrubou É um barco, véi Eu consegui atacar ele Eu consegui atacar o americano Não, não Eu consegui atacar o americano, pelo menos Tô vivo, tô vivo, tô vivo Ah, não Morremos, galera, morremos Você viu, véi Ele morreu, ele ficou com a cabeça É, mano Bora Ele é assim, ele é assim, ele é assim Vai Ai, ai, mano Vamos pegar outro barco igual aquele Mano, acho que eu vou de avião agora, mano Tá bom, vai de avião Não, não Tá, você vai ficar cuidando da gente É, ele vai cuidar da gente Só não explode na gente Eu vou comprar Deixa eu comprar Deixa eu comprar Deixa eu comprar Já peguei, já peguei Eu ia comprar o grandão Eu comprei o grandão, véi O maior de todos Ai, eu vou embora Nossa, é muito fácil Cadê vocês? Vocês estão indo, vocês estão indo Eu vou indo com vocês Beleza Ih, rapaz Como tem as bombas, mano? Será que a gente vai perder? B B B é pra tirar Bora lá, mano Eu vou pra baixo aqui pra ver se tem algum monstro Você vai gastar as bombas, esse hacker? Vou Ah Esses caras não sabem jogar Pô, cadê vocês? Esse vião aqui, mano Esse barco aqui Tá atrapalhando, para, velho Para, para É outro cara É outro cara É outro cara Eu tô aqui, ó Eu tô aqui, ó Eu tô vendo aqui quem é É o hacker mesmo, aqui, ó Eu tô aqui, ó Cara, olha eu aqui Eu tô aqui na tua frente Olha aqui eu na tua frente aqui, mano Direto pra você, mano Meu Deus, eu tô vendo com o torpedo aqui, ó Tô vendo com o torpedo Ó o avião, o avião, o avião Eu vou derrotar ele com o meu poder d'água aqui, ó Uhul Matei, 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 matei Bora, bora, bora Eu também matei Eu ajudei a matar um pouquinho Barco, 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 barco Vou tá acabando É, eu não ajudei a matar um pouquinho, não O barco, onde é que tá o barco? Eu tô morrendo Matei ele, atirei nele Vai nele, vai nele, vai nele, vai nele, vai nele Matei o barco, matei o barco, eu matei o barco Eu morri Eu matei o barco Eu morri Eu morri Eu morri, cara Ô cara Vamos de avião Ô Espirical A gente morreu, mas sabe o que eu fiz? Eu matei o cara A gente tava morrendo e eu não consegui matar o cara com o meu torpedo Vamos pegar o avião, vamos pegar o avião Vai com o hacker Vai com o hacker Vem comigo Vem comigo Ô soninho Bora, bora, bora Eu fui com o outro cara aqui Eu fui com o outro cara aqui Eu fui com o outro cara aqui Eu fui com o outro cara Vai com o hacker Que eu vou junto com o outro cara aqui Mas aí, o hacker Como assim? Você foi com o outro cara? Hoje, como assim, cara? É que ele me sequestrou e me levou pra fora d'água Tipo, ele me spawnou o barco O avião dele e me sequestrou já Ele tá voltando Cadê você? Cadê você? Ele tá voltando Peraí, hacker Eu tô com o outro cara aqui já O cara voltou Cadê você? Cadê você? Deixa eu voltar lá Deixa eu voltar lá Vamos de avião na base dele Direto pra base dele Vamos lá Vem aqui, mano Vem aqui, mano Vem aqui, mano Cadê o hacker? Qual que é o hacker aqui? Qual que é o hacker? Ah, ah, ah Morri, mano Qual que é o hacker? Qual que é o hacker? Qual que é o hacker? Tô in there, calma aí, mano Tô in there, velho Calma aí Eu vou respawnar Tô aqui, tô aqui Meu Deus, mano Aqui, aqui, aqui Vamos junto Vamos junto Eu vou atirando Eu vou atirando Não, deixa que eu atiro Deixa que eu atiro Vou deixar que eu atiro Vou fazer outras onças Ah, o cara entrou, mano O cara entrou Mas tu pegou o antigo Eu tenho que pegar o de dois lugares Tem que pegar o... Não, mano Não, não era meu Não era meu Eu pensei que você ia comprar Espera os caras Eu vou comprar sabe o que? O Large Bomber É, mano Eu comprei, eu comprei ele Calora Não, vamos comprar o torpeio do Bomber Entra, entra, entra Ah, mano, sai, velho Entrei, eu consegui Eu consegui entrar Eu consegui entrar Eu consegui entrar Ah, mano, olha os caras, velho Peraí, ele não consegue dirigir Ele não consegue dirigir Se isso é o donato de dirigir Ah, ele consegue Ah, mano Tô dando cação de dinheiro à toa, mano Tô indo na base Gente, vai direto na base dele Ignora todos os outros A ilha Ah, mano, olha os caras, velho Tá, eu vou, eu vou Espera, espera, espera Eles iam, espera, eles iam Ignorem todas as ilhas, gente Ignorem todas as ilhas Sim, mas a gente tá na ilha Os americanos tão começando a perder Os americanos começando a perder Calma, mano, espera Aí, bora, mano Vai hacker, vai hacker Vai hacker Tô chegando lá Vai hacker, vai hacker Vai hacker, entra, entra Vai orçamento, vai orçamento Vai orçamento Vai orçamento Fui, foi, foi Foi, foi, foi Bora, bora, bora Ali, ó Mata os americanos Americanos, americanos Matei Ali, ó O barco ali, burrito Boa, 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 boa Ali, ó Ali, ó, ali, ó Ali, ó Aquele ali Ali, ali, ó Mata ali, mano Vai Quando eu falar solta a bomba Solta a bomba Solta a bomba Solta a bomba Destruí lá Eu destruí um pouco a base deles Isso Ok, matei, matei Bora, 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 bora Vai na base deles e atira Vai na base deles e atira Vai na base deles e atira Ali, ó Kamikaze É, mano Ali, 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 ó Não, vamos na base deles Vamos na base deles Vamos aproveitar Tá na base deles já Atirando aqui Nossa, cadê vocês? Você tava na base deles A gente tá indo na base deles Tá tirando aqui, véi Eu tirei um pouquinho Bem pouquinho de vida Matei, matei Matemos, matei Tô morrendo, tô morrendo Calma, hacker A gente conseguiu matar pelo menos os dois É, dois Um lábio ainda, né A gente matou dois na Vise Mas dois Kamikaze É Vamos de... Vamos de novo Agora se pilota Agora se pilota Morri, morri Tá bom, eu piloto agora Eu vou de carre... Carreiro Eu vou de carreiro lá na base deles É o... É o large? É o large? É o large? É, é, mano Vai, vai, vai Vem, vem, vem Vem, hacker Bora, 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 bora Bora, bora Vocês aqui Vem, véi Olha os caras, mano Americana Oxe, mano Tem um cara aí, velho Americana Americana, americana Mata as americanas Mano, perdemos Perdemos Americana, matamos Matamos os americanos Tem ninguém, tem ninguém Meu Deus, você viu? O cara explodiu tudo, mano É, Kamikaze, mano É, mano O cara se sacrificou O hacker se matou ainda Segui Alguém vem Vem no Harbor Vem no meu avião Que tá aqui Onde é que é que é o Harbor? Aqui, ó Tô voando aqui, ó Me pega aqui, me pega aqui, me pega aqui Mano, que que é isso, velho? Aqui, ó No meu avião Foi, 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 vai, 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 vai Ah, eu tô junto, eu tô junto Ah, 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 para, mano, para de se mexer, mano Para de se mexer Não, eu vou cair, mano, para, para É isso, eu vou cair Ajuda cá, mano, ajuda cá, mano Ele pulou, ele pulou, mano Foi ele que pulou Não foi a minha culpa, não foi a culpa do supercal, não Vai, eu mato os americanos Eu acabei Como é, tem nem, tem nem, tem nem Vamos direto lá, vamos direto na base Ignora esses idiotas Esses idiotas Cara, se a gente passar por baixo de um, de um, é, Kakanomi Kakanomi aqui no, de um barco A gente explode a bomba Explode a bomba no barco Ah, ele já morreu Nossa Mano, não, estão os caras aqui, velho Vamos explodir a bomba Oh, vai por cima Vai por cima, vai tudo por cima Vai por cima, explica Acabou tudo por cima Ele vai tirar de cima Não sei, eu faço isso Não, mano, guarda munição Guarda munição Guarda munição Eu e tu, mano, eu e tu Mano, vocês estão, vocês estão indo A ou B, mano Vocês estão indo A ou B A gente está indo direto para a base deles E altão, nas nuvens Eu me entendo nas nuvens Vai direto para a base deles Ignora tudo, gente Só vai na base deles É, ignora tudo Pelo menos eu ajudei aqui Quando eu estava perto da água Eu ajudei a matar um dos barcos Matar o barco, velho Matar o barco O cara não deve estar nem imaginando que vai ter gente Matar o barco Eu matei o barco O barco tem um... Olha o trio lá, o trio O trio embaixo, você viu Não vamos atirar nele, só vamos ir Tá bom Tá bom Eu tô indo de boa aqui Perdi, perdi, perdi gotos, perdi gotos, perdi gotos Não, não, não atira, não atira, não atira, não atira, vai, vai Ô, parou de funcionar O quê? Não, não, ouça palma, ouça palma, ouça palma, ouça palma Não, 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 não Estava zoando O cara, mano Vamos passar por cima dos barcos aqui, mano Vai, 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 vai A gente tem que tirar lá Tá acabando a gasolina, véi Cara, não faz mal, a gente tem que... Quanto de gasolina vocês estão? 35 Não faz mal, a gente consegue 54 Começa a atirar, começa a atirar lá Não, não, atirar não adianta, tem que tacar bomba É melhor Ah, tem que tacar bomba lá É bomba Atirando nos aviões ali Não, quando eles estiverem perto da gente, tipo, nos atrapalhando, atira neles Não, vai chamar atenção Tendo pra baixo, tendo pra baixo Vai chamar atenção, civil Já chamou atenção, cara Não, não chamei não Mano, eu tô aqui, velho, eu tô lá, mano Burro Tô na base Chamei não, cara Chamei não, cara Chamei não Chamei não Para, você tá gastando munição, porque a gente não guarda pra atirar na base deles Tô na base, mano, cheguei na base Olha isso Vai, vai, vai Vai, vai, atira, vai, tacar bomba lá Atira, atira na base, atira na base Na base Tô indo aí, mano, tô indo aí, velho Vou citar a bomba, bomba, bomba Não viu, que merda O barco que corredeu uma pirueta Civil, por que você chamou a atenção deles? O barco que corredeu uma pirueta Por que você chamou a atenção deles? O barco que corredeu uma pirueta Tá, o barco que corredeu uma pirueta Capaz, não, rapaz Meu Deus, que momento épico ele abelha a vida bilha a vida bilha a vida e a velha a velha a velha a velha e ele vai americana não os caras estão matando americano americano sai sai aqui 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 americano peraí eu tô matando as americana não dá não dá matando os americanos e escravos de vocês ajuda a matar os americanos matamos os americanos vai civil entra ai civil é aqui vai 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 não podemos economizar vai 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 ah mano será que a gente se inspirou pra ele fazer isso o cara me derrubou o cara me derrubou americano eu só tava andando normal o cara apertou a espécie eu tô apertando a espécie todo mundo viu no vídeo todo mundo no vídeo vai ver não mas eu não apertei a espécie cara literalmente o espiricol foi a culpa não a culpa não ele foi levantar o avião mano eu disse que é culpa dele cara eu tô brincando olha só você tá indo no que você tá indo no C não está no ar no ar agora a gente tá na base americana tô indo ai uma coisa mais fácil do universo ah já cheguei aqui mano atira bomba lá na base deles não chama atenção civil não vou chamar atenção vocês estão subindo vocês estão subindo não está eu tô vendo vocês eu tô vendo vocês a gente tá subindo atrás aonde você tá em cima ou embaixo a gente tá descendo a gente tá no alto de todos a gente tá no alto de cima eu tô vendo eu tô vendo vocês descendo eu não sei qual é você ah tô tirando da gente eu tô lá atrás mano tô lá atrás de vocês eu tô tirando atira nele atira nele civil mas tu também consegue atirar tu também consegue atirar apertando F atirando 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 para de ir pra cima é só ir na base deles e explodir a bomba não importa se a gente morre para não eu vou parar de atirar vai vai na base não eu vou parar de atirar morreu bem feito tu era pra ter ido na base e aí explodir a bomba e tu fica girando girando que nem um louco onde a bomba nossa agora destruiu a base deles os assos está de brincadeira que não deu agora a gente vai perder agora a gente vai perder porque o espelho cara ficou girando em volta ele é B ele é B claro ele ia não me matasse eu ir se reto mas cara tirava nele então ó cara eu não tava tirando nele porque tu era pra explodir a bomba lá na base não não ficar não importa se a gente morresse a gente ia perder o condutório do avião mas a gente ia cair em cima do avião na base deles explodir tem arma um cara veio tamo ganhando tamo ganhando aqui velho na base tamo ganhando ah não é meu amigo esse aqui é meu amigo ele não vai sair tamo ganhando ai eu quero o que eu quero o que matei 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 go ai matei matei no PVPzinho ah não ai ganhamos mano a base é nossa base é nossa base é nossa foi vai 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 Ela é a central, a central. Ô, espere cá, o máximo. O máximo, espere cá, o máximo. O máximo. Agora vai lá, vai lá. Ah, não. Agora vai lá, vai lá. Para fazer a nossa tática lá, ó. Ó, ó, olha lá. Calma. Fica apertando o F. Olha, olha os caras lá, mano. Se eles começarem a atacar, fica segurando o F. É só segurar com o dedão o F. É só segurar o dedão com o F. Tô na base deles, tô na base deles. É, pra partirar, fica segurando o dedão com o F com o dedão. É você te explodindo. Ô, espere cá. Ô, Rekker. Deixa eu falar, Rekker. Rekker, a gente tá tentando falar uma tática pra espere cá. Ele fica estourando o microfone. Não dá pra gravar assim, mano. Eu não tô estourando o microfone. Você tá colocando o microfone próximo da boca, cara. É, tava estourando. É isso aí. Eu tô tentando falar pra espere cá. Não, estou tentando estourar. Estou tentando falar pra espere cá. Estourar, estourar. Cara, mano. Para, mano. Que vai tá atrapalhando o vídeo. Atira neles, viu? Atira neles, atira neles. Pera, segura o F com o dedão. Segura o F com o dedão. Segura o F com o dedão. Ai, mano, eu estou sozinho, velho. Eu queria atacar o Fira agora aqui, mano. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Segura o F com o dedão. Infelizmente. Infelizmente, eu estou sozinho. Vamos pela direita, civil. Agora vamos pela direita. Rekker, não deixa a gente falar. Ele fica estourando o microfone. Ele admitiu que ele tava estourando o microfone. Ele botou o microfone pra ele da boca. Ilha A. Vamos ilha A. Ilha A. Caraca, mano. Vamos pegar o cruzeiro. O cruzeiro, o cruzeiro, o cruzeiro. O cruz. Cruzeiro do Neymar. Aqui, vamos roubar o barco deles aqui. O barco deles. Ah, não. Não dá pra roubar. O espiracão morreu fazendo pose, mano. Aqui, aqui. Vocês. Feliz sezão. Feliz sezão. Não, a gente vai no B. A gente vai no cruzeiro. A gente vai no cruzeiro. É B. Vai, rápido. Venha. A gente tá no cruzeiro. É ilha B. Mano, a ilha B já. Mano, porque eu não tô conseguindo trollar aqui. Ai, consegui. Sai daqui. Eu não consigo entrar aqui, mano. Vai, vai. Tem gente aqui. É, eu tô aqui. Meu Deus, cara. Não tem como entrar, velho. Eu tô aqui. Calma, calma, mano. Meu Deus, espiracão. Aí, foi, foi, foi. Bora, bora, bora. Atira naquele cruzeiro, naquele submarino. Atira nele. Atira no Beerus. Ai. Nossa, tá muito forte, mano. Atira no Beerus. Você tá muito potente. Você tá muito potente. Atira no Beerus. Matamos, matamos, matamos. Oh, 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 oh. Olha lá, olha lá, matamos um avião, um avião. Americano, Americano. Vai tacar a bomba, vai tacar a bomba. Americano, Americano. Ele não tem bomba, ele não tem bomba, não tem bomba, não. O que, espiracão? Fri, alguém tá controlando minha arma. Alguém tá controlando minha arma. Para com isso. Para de controlar minha arma. Oh, 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 oh. Alguém tá controlando minha arma. Matou, se matou, se matou. Ele desceu aqui. 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 Calma, ele tá aqui embaixo, ele tá aqui embaixo. Eu tenho que usar o torpedo, deixa que eu uso o torpedo. Ah, não, esse cara tá aqui. Esse cara aqui, esse cara é um nobe, ele é bacon, ele não sabe jogar. Fri, eu tenho que esperar eu sair só pra eu entrar. Ah, tá, foi esse cara aqui Ah, morremos, morremos, olha o tanto de cara, mano Olha o tanto de cara Ah, deu seu dano, a gente deu um pouco de dano Mano, eles tão dando mais dano que a gente Eles tão dando mais dano que a gente, olha lá, nosso time e o deles Mas foi bem encerrado, né É que os pericanos não fazem planos, certo? Os pericanos não viram um kamikaze de verdade Os pericanos não viram um kamikaze de verdade, mano Tem que explodir a bomba com nós dentro Mas kamikaze vai se matar Sim, kamikaze vai se matar, é isso que a gente tem que fazer Porque eu tô tentando te falar o tempo todo Só que o Rekker não deixa eu falar Que era pra gente voar dentro da base E não importa se o nosso barco ele pega fogo A gente tem que, tipo, explodir a bomba lá no meio de todo mundo Vai, vamos, vamos Entra civil, entra, mano Entra civil Meu Deus, civil, por que você não veio junto? Eu achava que ele tava no avião Eu achava que ele tava no avião Meu Deus, cara Olha os caras tirando, mano Olha os caras tirando, velho Bora, bora, bora Vou matar aquele cara, pode deixar comigo, pode deixar comigo Não, pode deixar comigo, pode... Ah, ele já morreu Boa, boa Atira naquele outro, naquele outro Sai da frente Matei Bão de queijo 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 Eu vou tirar, vou tirar Ó, 3, 2, 1 Hora de ti Naquele outro, naquele outro que tá atirando Ó, o submarino Submarino Matei, matei Matei aquele cara ali Submarino Eu sei, eu tô matando aquele... Eu vou matar o submarino agora, pode deixar O barco, mano, o barco atira no março, mano Não, o submarino ele tá indo... Ali, o barco, barco, mata o barco, mata o barco, o barco Não, tá aparecendo aqui o miss Eu morri, mano Eu vou morrer, não tem como Pronto, pronto Pronto, atirei no barco Atira no barco também Ah, morreu 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 Cara, adeus Me dá um tchau aqui Me dá um tchau aqui Tchau Tchau, tchau GCM Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Ai, cara Vamos ter que fazer outra tática Sim, mano A minha tática é perfeita Só que ninguém quer fazer Tá Vai, vai, vai Fala a sua tática A gente voa lá pra base do inimigo Não importa se eles estão no seu avião Pegar fogo e parar de funcionar A gente só, tipo, voa Não, mas cara O barco dá mais dano O barco é mais forte Então vamos no barco No barco No barco Eu vou ficar Eu vou ficar Mas tu gravou tua voz, cara Com o míssil No vídeo não tá, pelo menos Oh, vou... Hacker, fica na frente Hacker, fica lá na frente No de cima, hacker Hacker, fica lá na frente Atira naquele Hacker, ó Hacker, você atira nos aviões É, e eu atiro nos debaixo Aqui, ó Tem um que tem um... Submarino aqui Eu tenho um... All the people Oxe, mano Tá falando que tá tudo controlado pelo barco Oxe É, é isso É que eu preciso pegar A gente se eu tirar, mano É que eu preciso pegar com a controla Às vezes Oh, nasceu um cara aí Viu um cara aí Viu um cara aí Matei Matei, matei Vou, vou. Volta, volta, volta. Ô, cara, o cara tá ali, mano. O cara tá ali que matou, mano. Atira, o hacker. O hacker saiu do barco, mano. Matei, matei. Eu tô vendo que o hacker tinha pulado do... Do negócio de atirar e daí a gente morreu. Quer dizer, eu morri. Eu fui morto. Mas sim, cara. Não tinha como atirar, mano. O barco tava na frente, mano. Mano, tinha como atirar sim, mano. Não, o barco, mano, o barco, o tiro atravessa, mano. Ah, não, ele mato o cara, mato o cara, velho. O tiro literalmente atravessa. Ah, moleque. Os caras sacrificam, mano. Dá raiva, velho. Nesses aviãozinhos. Tchau, espirical. Olha pra mim, espirical. Tchau. Tchau, cara. Tchau. 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 É hora de dar tchau. Tchau. Vai, gênio meu nome. Gênio. Vamos ver, eu vou virar avião. Vamos na estreia de avião. Não, não, não. Vamos virar avião, velho. Não tem como. Não estreia, não estreia, não estreia, não estreia. Eu sei atirar, eu sei atirar, eu sei atirar, então. Vai demorar um ano, vai demorar um ano. Vai demorar um ano o avião. Não vamos de avião, não. Ai, mano. Foi atropelado, velho. Mano, vamos perder. Aí, ó. Alguém deu bastante dano. Mano, a minha arma foi retirada do meu inventário, mano. A minha arma foi retirada. E agora? Vem rápido, vem rápido, vem rápido. Não posso ficar esperando, velho. Tem que ser rápido. Vamos lá, já tô pronto. Eu vou lá atirar naquele barco lá. Atira nos barcos, atira nos barcos e nos aviões. Eu vou atirar em 3, 2, 1. Vai pegar o dano em 3, 2, 1. Matei um, matei um, matei um. Outro avião, outro avião. Ah, velho. Nossa, cara. Nunca me case. Morreu. 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 Hacker, atira nesse barco aí. E foi. Ali, tem o barco lá. Vou lá. 3, 2, 1. E foi. Não, barco muito longe não liga pra barco que tá muito longe. Mas ele não tá muito longe, ele tá aqui, ó. Também pertinho. Mas ele não tá atirando na gente. Mas não, mas eu matei ele do mesmo jeito. Hacker. Eu matei ele do mesmo jeito. Oi. Atira nesses aviões ali. Olha aquele barco ali. Olha aquele barco ali. Olha aquele barco ali. Atira nesse barco ali. Aquele barco tomando sopa ali, ó. Vou atirar naquele barco tomando sopa. Não, 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 não. Tem um bem aqui atirando na gente. Não, já matei. Tem um submarino, um submarino, um submarino. Ah, os caras gostam de jogar só no time dos americanos, né? É muito modinho. É que é o país deles, né? Caramba, vamos morrer. Ah, sabe. Aí, eu vou matar ele. O submarino foi de arrasta. Não, mas a gente vai morrer igualzinho. Igualmente a gente vai morrer. Vai, atira na base. Atira na base, atira na base, atira na base. Tô dando na base, atira na base. Tô dando na base. Meu último ataque vai ser esse aqui. Falou, galera. Vai, 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 vai. Atira, atira. Ai, fizemos empatar, pelo menos. Empatado. Meu Deus. Tá, 29 minutos. Mano, eu estava sobre... Mano, eu estava voando, cara. Eu estava voando. Quase 30 minutos de jogo. Ô, deixa... Ô, eu estava tentando falar aqui uma coisa. Ô, mano. Eu fico falando por cima. Estou dizendo que o vídeo está com... Bora jogar o jogo. Está com 29,17. Bora, bora, bora. 29,17. Tá, bora jogar o jogo. Então, galera, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Se você quiser mais, deixa nos comentários e... Falou isso. Falou.